Nesse momento estamos aqui na residência do nosso amigo Zé de Alendino Estamos aqui, como é seu nome mesmo, Maria? Meu nome é Lurdinha Qual? Lurdinha 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 Aqui a dona Lurdinha tá com a gente Nesse momento, dona Lurdinha, qual é o processo que tá tendo aqui? O lambique, né? É, a cachaça Ai, meu Deus Só fala o que tá acontecendo aqui agora Tô filmando ali, aquilo ali É o lambique O cara tá tendo um fogo ali E a cachaça? Tá caindo A cachaça tá ali A cachaça tá ali Ali o que é? Isso aqui é o lambique Aqui tá o caldo da cana, né? Aqui dentro, é O caldo da cana Daí que vai a cachaça por esse cano Aqui dentro Daí Maria, quer dizer que isso aí? Aí é água Água É, isso aqui não tem nada não A cachaça vem aqui Ah, tá E tá quente, né, Maria? Tem que botar a vaciar Ah, essa água aí é pra dar um... É De vez em quando Não, eu tô filmando aqui É porque tá aí escuro E agora nós vamos mostrar aqui A cachaça Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui A parte que os caras mais gostam Ele tá descendo aqui, ó Já tem um baldezinho aqui Vou filmar mais de pé Dã Maria, e esse pano aqui, Dã Maria? Isso aí é o algodão Algodão Eu bato o salário dele Ele não é doido de beber cachaça no tomato Beleza E esses potes aí, Dã Maria? É de parar pra botar a cachaça dele Já tem aí? Não, nós já temperemos Ah, tá Esse aqui é o cachixi que tá correndo Cachixi? É A cachaça tá pura de água Ah, tá Mas daí não ia beber Da ninguém não, né? Obreagem, assim Essa daqui é a mais forte do que a cachaça Não, isso aí já é a mais fraca A mais fraca Só que isso aqui a gente Não limita nada Ah, tá É pra temperar a outra Aí que a gente bota aqui dentro Muito bem Aqui é um pouquinho do Zé de Aluidino Em Pirapê, mas pra você ver o processo da fabricação da cachaça Artesanalmente Tá legal Tá dando a lurdinha aqui no comando de tudo Certo Quer aparecer aqui no nome? Eu não Eu não bota Vou botar no YouTube No canal aí do nosso amigo Raivera Raí do povão aí pra você acessar Hoje tá finalizando aqui Até logo